Abertura 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 Todos os dias, Deus promete o amor para nós. Os Cristo morre de nós, sendo nós, ainda de Deus. Então, vamos erguer nossas rosas. Vamos lembrar naquele que nos salvou. Vamos te dar glória. Ao rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória a Deus em nossa voz. É esse amigo, nos deram glória a Deus em nossa voz. Vamos dar glória a Deus em nossa voz. Ao rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória a Deus em nossa voz. É esse amigo, nos deram glória a Deus em nossa voz. É esse amigo, nos deram glória a Deus em nossa voz.